beleza por então estamos agora a ao vivo não né mas gravando seja bem-vindo aí alexson a gente tá aqui hoje para bater um papo eu e o alexson sobre craftsmanship esse bate-papo surgiu a partir da leitura do livro clean agile do anco bob e eu tava comentando aqui antes de começar com alexson que eu resolvi comprar esse livro do anco bob porque eu já tinha lido todos os clima alguma coisa o clima code o clima code o clima arquiteto e eu tinha que ler o clima já depois que ele foi lançado mas o interessante é que de todo o livro que são oito capítulos o capítulo que mais me interessou foi o capítulo que não foi escrito pelo anco bob foi escrito pelo sandro do mancuso onde ele fala sobre craftsmanship e aí a gente a gente vai bater um papo hoje sobre isso daí então queria agradecer a disponibilidade do alexson e pedir para ele se apresentar aí e eu queria agradecer aí a oportunidade porque eu tô cheio de atividade esse livro meio que caiu no meu colo por causa de ti né é eu não ia parar para ler o livro por causa das atividades mas no fim eu parei li o capítulo somente e cara vale muito eu até agora tô interessado em ler o livro eu diria que o capítulo esse capítulo aí só já é suficiente então já já fica a dica aí para quem tiver interesse depois que pelo menos esse capítulo aí vale a pena eu não li o livro eu eu segui a recomendação do valmir ele sugeriu no nosso grupo lá de da mentoria do valmir que eu recomendo também que vale muito a pena é por causa dela que eu tô no canadá hoje eu fui um dos mentorados do valmir acho que em 2018 se não me engano é foi 2018 então mais uma ótima recomendação aí do valmir e acho que vale a pena nós gastar esse tempo hoje né gasto é investir né para passar esse conhecimento que é muito bom para frente e show de bola eu acho que era isso cara tá mutado vamos e depois que eu reli aqui o tá conseguindo me ouvir legal aí porque apareceu uma mensagem aqui que o meu microfone foi alterado e ele deu tipo um leg e aí eu acho que deu uma loucura aqui no meu deixa eu ver esse meu e mudou o microfone sabe e agora voltou deu alguma interferência no meu bluetooth eu acho então eu fiz algumas anotações depois que eu reli o capítulo sobre craftsmanship do clean agile e esse capítulo ele tem vários subcapítulos digamos né e primeiro ele tá falando de do movimento agile lá em 2001 quando começou quando teve aquele summit que surgiu depois do summit o agile manifesto e aí o autor ele comenta que ele achava que tipo assim até então eles estavam trabalhando com com waterfall ou então com rupi né o rational unified process e eles eles achavam que bavei o agile vai vai ser o caminho para melhorar os nossos processos de trabalho e as nossas práticas e a gente vai ser finalmente como desenvolvedores a gente vai ser tratado como profissionais né mas o que acabou acontecendo é que as ideias do agile acabaram se distorcendo e foram simplificadas e chegaram nas empresas com a promessa de que a gente descobriu um processo para entregar software mais rápido então é mais ou menos assim que começa esse capítulo e aí eu queria saber assim um pouco de da tua opinião assim se concorda com o que é falado e isso tem alguma questão assim para adicionar cara eu super concordo na verdade eu vou concordar com tudo que tá ali tá então nessa parte eu concordo porque eu vivenciei isso eu acho que o mercado atualmente tá achando que a jaio é só ser ágil no quesito velocidade que já era qualidade né tipo ah vamos entregar mais rápido do que a gente entregava e era isso então eu vejo que isso acontece em vários lugares aí o famoso go horse é tem o go horse em inglês não sei se tu viu sim sim conseguiram traduzir pode crer daí durante o livro a gente chega no capítulo que fala do agile hangover né onde ele um dos pontos nesse subcapítulo que me interessou quando o Sandro Mancuso fala assim que tipo quando tu falha e entregar todos os story points que foram prometidos numa sprint e significa que os desenvolvedores vão ter que trabalhar mais ainda no próximo sprint pra compensar o delay do sprint anterior né e se fala muito na verdade no nesse nesse capítulo do livro tipo que a galera que não é técnica que não é do que não tá com a mão na massa ali fazendo o desenvolvimento que a que são muitas vezes os gerentes gerente de projeto agile coaches não técnicos eles acreditaram muito no scrum mas eles deixaram que que é voltado em processos e pessoas né mas acabaram deixando de lado as práticas mais técnicas como o extreme programming e outras né então ele fala dessa questão assim né tipo agora a vocês tem que entregar mais rápido e se vocês atrasaram o sprint e só tem que trabalhar mais no próximo para compensar esse delay é no caso eles esquecem até dos pessoas né exato no caso para eles e aí segue o processo tem que estar ali no scrum guide by book e se não tiver tá errado então vamos entregar mais e esquece o resto Exatamente Exatamente e para quem fazer per-programming ou compartilhamento e ter conhecimento por que que eu vou fazer tudo isso ela tem participação especial Grande Jeromel Por que que eu vou investir em parte técnica se isso não vai entregar mais no futuro infelizmente isso tá errado na cabeça deles mas é o que eles acreditam né Exato né nessa parte do livro ele quando tá se referenciando a gerentes e agile coaches que não são técnicos ele fala assim estratégica no estratégico technical work has no place in the agile process né tipo o trabalho técnico estratégico não tem lugar no processo agile é tipo assim vamos seguir o scrum vamos fazer dele vamos fazer planning e vamos fazer sprint de duas semanas e a gente vai entregar software mais rápido e eles não dão bola para uma coisa que chama débito técnico né é aquela coisa de tipo assim vamos entregar mais rápido não precisa fazer teste não precisa pensar em design simples não precisa pensar arquitetura de software vamos só fazendo né só que no fim das contas isso daí vai virando uma bola de neve e o sistema vai acabando se tornando difícil de mudar né o sistema não é mais um sistema ele começa desenvolvendo rápido mas ele vai diminuindo a velocidade porque ele vai começando a virar uma um espaguete uma parada super confusa e difícil de dar manutenção né então no seguindo nesse sentido depois vem o subcapítulo que fala fala do expectation mismatch né quando não bate as expectativas né e aí ele fala sobre ele fala que agile transformations desculpa eu vou falar inglês primeiro e depois traduzir porque daí ele fica mais assim ela fica mais fácil de ensinar aqui tá aqui tá agile transformations desculpa eles são focos ou processus a partial transformations então ele tá dizendo que transformações ágeis que só focam no processo são transformações parciais não adianta focar só no processo do que focar também nas práticas das práticas técnicas de desenvolvimento porque as pessoas elas não vão magicamente só porque você está dizendo lá vamos colaborar mais Elas vão desenvolver uma nova habilidade técnica Que é, por exemplo, sei lá, fazer teste automatizado Ou fazer entrega contínua Elas têm que ser, de alguma forma, treinadas para isso Não adianta só tu... Não tem a pílula do Neo lá, do Matrix Eu não sei se tu separou a metáfora da rodinha Aham, separei Eu acho que vale a pena nós falar dela É exatamente o que tu tá falando agora, né? Sim, a metáfora, ele fala dessas rodinhas de treino Para quando tu tá aprendendo a andar de bicicleta Que quando tu tá aprendendo a andar de bicicleta Tu coloca... Isso é uma coisa engraçada, que aqui na Holanda não tem isso, cara Aqui na Holanda as bicicletas de criança não tem pedal Então elas andam com o pé no chão Elas aprendem a andar, elas se equilibram muito mais rápido Porque elas vão andando, aí, digamos, chega uma lombinha Elas tiram o pé do chão e descem, tá ligado? Não tem rodinha do lado, tá ligado? Isso é uma coisa muito louca, assim Porque é... O Dutch é famoso por andar de bicicleta E realmente, assim, eles são diferenciados nesse sentido, pelo menos É muito louco Mas na analogia do livro ele fala assim, tipo Quando tu quer ensinar uma criança a andar de bicicleta E tu quer dar uma certa segurança pra ela Tu coloca as rodinhas de treino E daí depois que a criança se sente um pouco mais confiante Tu levanta um pouco as rodinhas de treino Pra ela treinar um pouco mais o equilíbrio Aí depois que ela tá confiante com as rodinhas de treino mais alta Tu pega e tira uma das rodinhas Então ela vai ter que se equilibrar um pouco mais E daí quando ela se sente confiante o suficiente Tu tira as duas rodinhas e ela começa a andar de bicicleta sem rodinha E aí, a partir dali, ela nunca mais esquece Mas o problema é que se tu demora demais pra tirar a rodinha Ela fica presa Ela vai sentir medo se tu depois quiser mudar, né? E aí, então... E a gente faz essa analogia com o software, né? Tipo assim, se tu simplesmente falar assim Ah, não, vai usar o Scrum Mas tu não ensina todas as outras práticas Eu acho que, tipo, a pessoa fala Não, é só isso daqui Tipo, meio que tu Fica com aquele olhar muito focado, assim Não tão abrangente Mas eu sei o que tu queria adicionar com relação à metáfora aí, Alex É, tipo isso A galera fica tão viciada naquele Naquela metodologia que tá escrita no livro Você deve seguir isso, isso e isso E aí, eles ficam tão focado naquilo que vicia E eles esquecem que tem toda outra parte E que tu tem que tirar as rodinhas Que, no caso, a metodologia ágil Eles dizem que é o conjunto de métodos Então, tu tem vários métodos É um meio para chegar a um fim, né? Não é um fim E aí, eles falam que não é só Scrum Que é técnicas de XP Mas os caras estão tão viciados no método Scrum Que é a metodologia Scrum ali Que alguns falam que é framework Eles estão tão viciados nisso Que se tu não consegue mais tirar Que nem a rodinha A criança viciou tanto na rodinha Que se tirar, ela não consegue andar Exatamente Eu, pelo menos, entendi lendo aquela parte assim Sim E eu vejo isso acontecendo, cara É difícil de tu tirar o Scrum E querer botar um Kanban ou algo do tipo Porque as pessoas viciaram E tem aquela parte no livro também Que ele fala sobre a questão de, tipo Agora, até, tipo assim Eu vou linkar com a parte que ele fala Sobre as práticas Mas poderia aplicar completamente Com as metodologias também Ele fala que as práticas Que assim, tu não tem que chegar e dizer assim Ah, a gente vai começar a fazer TDD Tipo assim, tu tem que Tu nem sabe qual é o problema Que tu queres só resolver E tu tá colocando uma prática ali Tipo assim, tu tem que primeiro concordar Em qual é o problema que tu queres só resolver E daí Baseado num problema real Que tu sabe que existe Tu fala assim Ah, eu posso usar essa prática X Eu posso dar esse método Y Eu posso usar essa outra prática Z aqui E elas vão me ajudar Elas são um meio Para eu chegar no meu fim Que é entregar software de qualidade Para os meus clientes O mais rápido possível E entregar valor para quem Tá pagando a conta Digamos assim Uma outra coisa que eu acho legal Nessa parte que ele fala Do expectation mismatch Ele fala assim Ou seja, a colaboração remove alguns bloqueios Para as pessoas fazerem o seu trabalho Mas não necessariamente fazem elas serem Mais Qual é a tradução de skill Mais qualificadas, exatamente Ou seja, daí ele diz assim Quando ele tá se referenciando A questão da expectativa De simplesmente Entregar software mais rápido, né Então, tipo assim Tu tem que Tu tem que se tornar um mestre Na tua profissão Se tu quer realmente atingir isso daqui E a empresa que tá suportando Essa transformação ágil Ela tem que dar espaço Para que as pessoas Que as pessoas Tenham espaço para aprender Sobre alguma coisa nova Ele fala também no livro A questão de que, tipo A gente não tem que se ater numa prática Porque a gente tem Como craftsmanship Como artesões Da nossa profissão ali A gente tem que Ir atrás de práticas melhores Tipo assim Não é porque Ah, a gente faz essa prática aqui hoje E ela funciona A gente nunca mais vai deixar de fazer A gente vai deixar de fazer assim Que a gente descobriu uma Que funciona melhor ainda, tá ligado Esse desapego Exato É a sede por sempre estar melhorando Eu não lembro como são as palavras em inglês Mas é algo do tipo Sim E aí tem uma parte que ele fala Sobre o nível de maestria Em práticas técnicas E engenharia Ele deve ser extremamente alto Para times Que conseguem fazer Deploy em produção Várias vezes ao dia Sem comprometer A estabilidade do sistema Ou seja Não é só o Scrum Que vai te ajudar A chegar lá Né Se tu quer Poder fazer deploy Várias vezes por dia Eu trabalhei Em uma empresa Que fazia isso Que inclusive É a ferramenta Que a gente está usando No momento aqui A gente fazia vários Deploys por dia Mas a gente Também fazia O nosso tema de casa Como time De engenharia de software No sentido de ter Teste automatizado Em várias camadas Da aplicação No back-end No front-end A nível de unidade A nível de integração A gente Tinha infraestrutura Como código A gente tinha code review Como um processo obrigatório A gente tinha Que Não fazer over-engineering Fazer mais do que a gente precisa Para entregar aquilo Naquele momento E aí tipo Isso não é uma coisa Que é fácil Não é uma coisa que Tu fala assim Tipo Ah Alexson Agora tu vai Agora tu é Tu é o mestre do XP Aí A maestria Ela vem da prática Só que enquanto Tu não tem espaço Para praticar Tu não vai conseguir Chegar na maestria Tu vai estar sempre Correndo atrás do rabo Então tipo assim Tu tem que dar espaço Para os profissionais Da área de tecnologia Para eles Praticarem O seu ofício Para que eles se tornem Cada vez melhores Cara Me surgiu algo Na cabeça Que talvez Não esteja No livro Que é o lado oposto Porque no livro A gente está falando De quando a gente quer Porém tem gente Acima Que não está querendo Mas Eu acho que O oposto é verdadeiro Também Eu acho que acontece Bastante Principalmente Nas experiências Que eu tive Que é quando A gente tem No ambiente De trabalho As ferramentas A gente tem ali A integração contínua Deploy Tudo prontinho Para fazer Só que as pessoas Que estão ali Trabalhando Elas não estão Afim Elas pensam Pô se eu sou um dev Por que eu tenho Que aprender A O Jeromel Que apareceu No vídeo Hoje Então se eu sou dev Por que eu tenho Que aprender Build Deploy Em produção Não é coisa Para mim Isso é coisa De De ops De dev Então se a pessoa Que está ali Trabalhando no time Não quer Eu acho que Esse contrário É verdadeiro Também Tem uma parte No livro Que ele fala Inclusive Da diferença De tu ter Um trabalho E tu ter Uma profissão Onde Quando tu tem Um trabalho Tu Na verdade Tu acaba vendo Isso como uma coisa Negativa É uma coisa Que tu tem que fazer Mas que tu Nem sempre gosta De fazer Tu simplesmente Tem que fazer Porque Tipo A tua Tu foi contratado Para aquilo E tu tem que pagar Tuas contas No fim do mês E tipo assim E daí Tipo Levantar Para ir para o trabalho Não é uma coisa Satisfatória E quando tu é um profissional Quando te perguntam Assim Quando simplesmente Tem um trabalho A pessoa pergunta Para ti Ah O que que tu faz Tu fala Ah Eu trabalho Para o X Eu faço Y E a gente Desenvolve Esse tipo de software E quando tu pergunta Para o cara Assim O que que tu faz E o cara é um profissional Ele fala Ah Eu sou um desenvolvedor De software Saca Tipo assim Ele fala Com prazer De ser Aquilo ali E ele Não separa Isso é uma coisa Que eu acho muito legal Assim Que eu tive Umas experiências Profissionais Que me trouxeram isso Que é tipo Quando tu não consegue Separar Lazer E trabalho Quando Fazer uma coisa Que pode Poderia ser relacionada A trabalho Te traz prazer Também Isso não significa Que tu tem que Deixar de Dar atenção Para tua família De fazer as outras Coisas que tu gosta Mas tu não Consegue separar É simplesmente assim É prazeroso Fazer o teu ofício E tipo E quando tu sente Prazer em fazer O teu ofício Tu quer aprender Coisas novas Tu não fica Naquela Na tua zona De conforto E tu tá Indo sempre atrás De coisas novas E tu tá Tipo Empolgado Porque não é só O meu trabalho É a minha profissão É eu concordo Com isso Total Cara Tive a experiência Que o colega Falava assim Cara Estou aqui Não para fazer amigos Estou aqui Só para terminar O expediente E ir embora Nossa cara Que isso E o pior é que Tem muitas empresas Que são assim Tem muitas pessoas E empresas Que são Que tem essa mentalidade Ainda Felizmente Aqui no Canadá Tem menos disso Mas tem ainda Eu achava que A galera aqui Ia ser mais Sei lá Mais tipo Mente ágil Que nem a gente Espera Na expectativa Do livro Que a gente vai chegar E vai ver Que o mundo É mais ágil E tal Mas não Cara Aqui acho que Talvez Está no mesmo nível Que do Brasil Não sei aí Na Holanda Mas Cara Eu acho que Em tudo que é lugar Tem Empresas E pessoas Fazendo coisas legais E tem empresas E pessoas Fazendo coisas De 20 anos Atrás E tipo É nossa escolha Onde é que a gente vai ficar Tem uma parte Do livro Quando ele Daí fala Do subcapítulo A gente já fala Moving apart Ele fala Que para desenvolvedores Quando Vem uma pessoa Não técnica Por exemplo Um agile coach Que não tem Uma formação técnica Ou que não tem Experiência técnica Para os desenvolvedores É só mais pessoa Dizendo para eles O que eles têm que fazer Em vez de ajudar Eles a fazer O trabalho deles melhor E isso é uma coisa Que assim Eu não tenho nada Contra agile coach Mas Quando é só Uma pessoa Dizendo o que Que tu tem que fazer Tu tem que seguir Esse processo Tu tem que estar Presente no daily No horário x Tu tem que Ficar duas horas Aqui numa reunião De planejamento Tu tem que Ficar uma retrospectiva Que no final das contas Vira uma Uma terapia em grupo Eles estão só dizendo Para tu fazer O processo Mas não estou te ajudando A fazer Tipo assim Ah Cara Mas eu preciso Me desenvolver Sei lá Em cloud computing Porque isso daqui Vai nos ajudar A gente Diminuir custo Ou então Eu preciso Aprender a automatizar teste Porque isso daqui Vai diminuir A quantidade de trabalho Que eu tenho Manual Que eu tenho que fazer Enquanto essas pessoas Não verem Que isso Tem valor Para o desenvolvedor É tipo Ah É só mais um agile coach Me enchendo o saco Dizendo o que eu tenho que fazer E tem muito Acontecendo isso Exato Tem aquele Aquele ponto Que não está no livro Mas acho que Bait com isso É liderar por exemplo Tu quer ser um agile coach Tem que dar o exemplo Exato Acho que ele fala Em algum momento Sobre dar o exemplo Até E ele fala também Que as empresas Ainda não estão Maturas Maduras o suficiente Para entender Que problemas técnicos São de fato Problemas de negócio E eu achei muito interessante Quando ele fala isso Porque tipo assim No momento que tu Não dá bola Para os problemas técnicos Uma hora Essa bola de neve Ela vai estar tão grande Que tu vai diminuir A velocidade Com que tu consegue entregar Só que Tanto as pessoas técnicas Como as pessoas de negócio Na verdade Elas deveriam estar Querendo ir para o mesmo lugar Que é tipo Entregar software de valor Que os clientes usam Que ajuda Facilita a vida deles E que Faz eles continuarem Querendo pagar Por esse software Por exemplo Se a gente está falando De alguma coisa Mais comercial Mas se a gente Simplesmente não dá bola Para essas questões técnicas A gente está Digamos Tapando os olhos Porque a gente sabe Que isso vai estourar Lá na frente Mas ao mesmo tempo É muito mais fácil Vender Scrum Do que vender XP Porque as pessoas Não entendem Elas não conseguem ver Esse valor E eu acho interessante Também que no livro Ele fala Tipo Tu como desenvolvedor Ou QA Ou uma pessoa De uma área De engenharia de software Uma pessoa técnica Tu não tinha que Ter que discutir Com alguém de negócio Se tu vai ou não Fazer teste automatizado Isso é uma coisa Que tipo Isso é uma coisa Que é bem aliada Com o que o Uncle Bob Sempre falou Desde o início É tipo assim Velho É antiético Tu não fazer Se tu é um profissional Tá ligado Tipo assim Tu não tem que pedir permissão Para fazer É uma coisa Que tu acha Que tu sabe Que é uma prática Que empresas top Estão fazendo Que as pessoas Que são altamente Qualificadas Estão fazendo Tipo assim O cara é Tipo Ele fala O Uncle Bob Fala no Acho que é no Clean Code Que tipo assim Que desenvolver software Que tu ser um desenvolvedor E desenvolver software Sem fazer teste automatizado É como se tu ser um médico E não lavar as mãos Antes de fazer uma cirurgia E eu vejo muito isso Assim É realmente Velho Tipo Tu tem que se preocupar Eu não tô dizendo Que tu não tem que se preocupar Com os processos Tu tem que se preocupar Com os processos Tem que se preocupar Com as pessoas Mas tu tem que se preocupar Com a parte técnica também Porque no fim das contas Quem tá fazendo a coisa ali Se ela não existir A coisa não existe também Se a pessoa que tá desenvolvendo O software não existe O software não existe Então a gente tem que qualificar Essas pessoas A gente tem que Eu acho muito legal Assim Que isso é uma pegada Que eu aprendi lá Em 2014 Mais ou menos É tipo Eu trabalhei em várias empresas Antes de 2014 E onde era coisa assim Tipo Não Eu sei Eu sei essa parte do sistema Aqui Eu não vou contar pra ninguém O que eu sei Porque daí eu garanto O meu emprego Mas hoje em dia É tipo Se tu sabe Passa adiante esse conhecimento A empresa não pode depender 100% de ti Se tu for pra um outro emprego amanhã Se tu tiver que tirar férias Se acontecer uma tragédia O negócio tem que continuar rodando Tá ligado Tipo assim As pessoas não podem ser dependentes E várias empresas Na verdade dão valor Pra empresas Pra pessoas que repassam o conhecimento E isso faz tu Como profissional crescer Ajudar outras pessoas a crescerem Então eu queria que tu desse um pitaco Sobre isso tudo Que eu tô falando demais Cara Isso aí é mais um exemplo Do Que ele não fala no livro Que as pessoas também Tem que estar alinhadas Com a ideia do livro Não é só os managers E os POs Esse caso que tu falou aí Da pessoa ser Ela guarda o conhecimento Porque tem medo De perder emprego Ela tá Ela tá Fora do mindset Que o livro traz E É Eu acho que é isso Não sei se tu quer continuar Mas Pode ser Pode ser A cada ponto Tem uma Tem uma parte que ele fala Sobre o tal do software Craftsmanship E do manifesto Que eles criaram Em 2008 Digamos Baseado No manifesto Agile Eles criaram Esse manifesto Do Craftsman E eu vou ler aqui O manifesto Eu não cheguei a anotar isso Mas eu vou ler aqui Do livro diretamente Mas ele fala assim As aspiring software craftsmen We are raising the bar Of professional software development By practicing And helping others To learn the craft Through this work We have to come value Not only working software But also Well-crafted software Not only Responding to change But also Steadily adding value Not only Individuals And interactions But also But also A community Of professionals And not only Customer collaboration But also Productive partnership E dele fala That is In pursuit Of the items On the left We have found The items on the right Are indispensable E são indispensáveis Então aqui Traduzindo Não somente Software funcionando Mas software Bem feito Não somente Responder as mudanças Mas Adicionar valor De uma forma estável Não somente Indivíduos E as interações Entre eles Mas uma comunidade De profissionais Não somente Colaboração Com o cliente Mas Parcerias produtivas E essa parte Esse manifesto Eu achei muito massa Assim Tipo Porque Porque é a coisa Mais do que O cara Que está botando a mão Na massa Ali Entregando software Tem que Tem que Tem que Cair na Tem que estar na cabeça Dele aquilo ali Tipo assim Não é só Tipo Tem trabalho duro Para fazer realmente Tá ligado Não é só Mimimi Cara Lendo isso Eu fico pensando A hora que eles Criaram isso Eu tento imaginar O que aconteceu Para eles terem que Criar esse manifesto Novamente Com esses adendos De tipo Pô Que uns Não estão mais seguindo Que foi definido No passado Para eles terem que Estar reforçando É o exemplo Da comunidade Cara Tu está ali Para se ajudar Para ter um mindset Ágil Para ajudar Os colegas A empresa É o cliente final Que está esperando Teus produtos Eu fico pensando O que aconteceu Será Pelo Desculpa Pode continuar E uma sugestão Vamos entrar Em cada ponto Cada item Do manifesto E vamos falar Cada um Porque acho que é massa Para aprender Mas pode falar O que tu ia falar Ah Perdi A parte Talvez Da parte Que eu falei O que aconteceu Que eles tiveram Que fazer Cara Pelo que eu entendi Lendo o livro E lendo esse capítulo Especificamente É aquela coisa Assim De Que eles ficaram Meio desiludidos Os desenvolvedores Depois de um tempo Com o Agile Eles Falam Ah Esse negócio Estava de Agile E não funciona A gente tem que fazer Um negócio que funciona Por quê? Porque o que acabou Acontecendo É que Agile se tornou Uma coisa muito maior Do que a galera Que fundou O Manifesto Ágil E imaginava Que ia acontecer Eles não imaginavam Que a repercussão Ia ser tão grande E eles Os criadores Do Manifesto Ágil Eram desenvolvedores Eram pessoas Que botavam a mão Na massa Que escreviam código Eles não eram galera De gestão De produto De Eles eram Deves Tá ligado? Engenheiros de software E aí o que aconteceu Pelo meu entendimento É que tipo Agile virou mainstream Começou a virar Um esquema Para certificações Ágil Começou O Scrum Começou a vender Muito bem Mas todas as outras Práticas técnicas Foram deixadas de lado E aí uma galera Falou Não, velho A gente não pode Deixar essas práticas Técnicas de lado E eles se juntaram Para fazer isso Acontecer de novo Tá ligado? Mas no fim das contas O que aconteceu É que separou Tipo assim A galera do Craftmanship Não está afim De ir em conferência Agile E a galera do Agile Só quer vender Scrum E falar A gente vai entregar Software mais rápido Mas não está nem aí Para as práticas técnicas Esse é o meu entendimento Eu acho que não vale Nós entrar nisso agora Mas só para Eu botar o que eu acho Claro O próprio Scrum Ele está dividido Nos criadores Então talvez Aí eu não sei O que aconteceu por trás Mas talvez rolou Uma confusão grande Dos caras terem Que criar esses movimentos Eu não estou sabendo disso Até a nossa pesquisa Não, eu estou achando É achismo Mas o Scrum sim O Scrum Ele tem as duas certificações Cada uma segue Uma filosofia diferente Pode crer Que acho que foi Daquela discussão Que teve no passado Mas Enfim Não vamos entrar nisso agora Que acho que não vai agregar Muito no assunto do vídeo De boa Então falando De cada um Dos quatro valores Ali Not only working software But also well crafted software Tu quer começar Alexson? Posso começar Cara, acho que Isso aí tem tudo a ver com Vamos entregar o software E eu já tive experiências De que Ah cara, vamos entregar E azar se tiver o bug A gente está entregando Porque o cliente pediu E está entregando valor Aí eu não sei Se tu conhece Aquela frase Que está virando modinha Hoje no Brasil O feito é melhor que perfeito E as pessoas usam aquilo Também para falar disso Cara E tipo Cara, calma Tem defeito aqui Que deixa o software Muito longe De estar pelo menos feito Sim Ele não está perfeito Não está nem feito Sim É, a pessoa Quando a gente se Esconde atrás Uma frase dessa Mas Mas não está nem feito Isso daí não vale É, tipo Está feito Mas cara Está tudo quebrado Tem bug aqui Que vai tirar o usuário Do software Porque tu quer Construir o software Me faltou a palavra em inglês Fazer o build disso Ah, construir Esses dias Eu estava lendo Em algum lugar Sobre a questão Acho que foi até Algum post Do Júlio De Lima Se bobear Agora eu não tenho certeza Mas onde falava Sobre a questão Da 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 prioridade Não é da prioridade Era tipo Do impacto De um bug Tem bugs Que não faz mal Passar realmente É um bug tão Assim Que não está afetando A funcionalidade principal Que tipo assim Ok Se passar E a gente corrige depois Mas quando é uma parada crítica Tipo assim Ah, eu tenho que entregar Aqui um cadastro Que pode Include Mas aí Só funciona O create E o delete O read E o update Não funciona Cara, não está funcionando Tipo assim Não é Melhor feito Do que perfeito Não está nem feito Como o Alexon disse Tipo assim Tem quatro coisas Que tem que acontecer Só estão acontecendo duas Ou seja Tem duas que estão faltando Tipo assim Tem coisas faltando aí Não adianta Mas Na pegada Do tipo Do Not only Working software But also Well crafted software Eu acho que entra Eu acho que entram Questões Realmente profundas Assim Tipo O que que significa Well crafted software Na minha opinião Tem que ter um monte de coisa Para um software ser Bem feito Ele tipo Ele tem que ser Desacoplado Eu tenho que poder Digamos que eu tenho Um software gigantesco Eu tenho que poder Falar assim Ah, o time lá No Brasil Vai desenvolver Essa parte aqui O time na China Vai desenvolver Essa outra parte O time nos Estados Unidos Vai trabalhar junto Com o time na Sei lá No México Para desenvolver Essa outra parte aqui Mas o software É tão desacoplado Que tipo Que tu consegue Desenvolver assim Em pessoas Em lugares diferentes Do mundo Como um exemplo Por exemplo E não E mesmo assim Quando tu integra Tudo Está tudo funcionando Porque todo mundo Fez a sua parte Muito bem Né Outra coisa Tipo Tu por exemplo Em pleno ano De 2021 A gente continuar Fazendo só teste manual Tipo assim Eu acho um absurdo E o mais louco E cara Tem gente que ainda Faz isso Só isso Que não viu Que existe Um negócio chamado Automação de testes E a galerinha Que está na sua zona De conforto E que acaba Na minha opinião Incentivando A continuar existindo Isso Nessa indústria Tipo Tu acha Por exemplo Tu dizer Que não tem Que ter Code review Tipo Ah não Não Esse negocinho Aqui eu só vou Fazer um push Para o master Ali direto E aí Quebra Explode A parada Lá em produção Para o cliente Tipo Cara É aquela questão Da ética Tipo Tem algumas coisas Que para mim São antiéticas Não Eu não vou Fazer Entregar um negócio Se eu não testei Que o negócio Funciona Tá ligado Tipo assim Tem Tem coisas Muito mais Profundas Que eu acho Que tem que ser Abordadas Para que tipo A gente chegue Realmente lá O próximo Fala então Not only Responding to change Não somente Responder as mudanças Mas também Adicionar valor De uma forma Estável Tá contigo Cara Essa é Profunda É Eu acho Que Tem um pouco A ver Com o que a gente Acabou de falar Isso A gente vai lá Muda o software E aí Acontece uma outra Mudança Que não deixa O software estável E aí é um loop Acho que foi isso Que eu entendi É eu vejo Aquela coisa assim Tipo Responder a mudança Aquela coisa Por exemplo Tipo No meio do sprint Ah A gente Precisava adicionar Também essa coisinha Aqui E aí tu fala Ah beleza Eu vou adicionar Essa coisinha aqui Também E aí tu vai lá E respondeu a mudança Mas Responder a mudança De uma Adicionar valor De uma forma Estável O que que significa Tipo assim Eu quero que o meu software Seja estável Eu quero que eu Na minha opinião Estabilidade pode significar Por exemplo Que Se no último mês Eu entreguei 10 user stories No próximo mês Eu vou entregar Pelo menos 10 user stories E no próximo mês Quem sabe Eu já vou estar entregando 11 E tipo De uma forma estável Eu vou estar continuando Adicionando valor Mas no momento Que a gente não dá bola Para práticas técnicas O sistema não tem Como ser estável Tu não tem como saber Que no próximo mês Tu vai entregar 10 user stories de novo Porque tipo Não só porque Tu entregou 10 No sprint passado Porque a coisa É tão bagunçada E a gente não dá bola E a bola de neve Está crescendo Que uma hora O negócio vai tipo O grande lance É tipo Se tu não dá bola Para as coisas técnicas Uma hora Tu vai ter que pagar Os juros do débito Tá ligado Do teu empréstimo Ali Que tipo assim Eu fui pedindo empréstimo Tipo assim Ah isso aqui Eu vou corrigir depois E aí foi acumulando juros Ah isso aqui Eu vou corrigir depois E é que nem juros de cartão de crédito Juros compostos Tá ligado Uma hora o bagulho Fica impossível de pagar E uma hora Um projeto Quem sabe Fala assim Não A gente vai Demitir toda essa galera aqui Porque tipo Está saindo mais caro Desenvolver esse software Do que o dinheiro Que software nos dá Eu vejo mais nesse sentido Não sei se concorda Cara aí Estou falando isso Eu super concordo E me veio na cabeça Agora Até uma experiência Que eu tive essa semana Porque as atividades De Keyway Estão suspensas Aí agora Eu tenho que fazer Atividade de dev Aí vai lá Eu botar a mão Em código de dev Que é muito mais complexo Cheio de Paradas assim Que só dev Entende Aí eu fui mexer E eu A gente está cansado De falar mal Vamos falar bem Aí eu fui mexer Eu abri a pastinha De teste Eu olhei assim Alguns testes Nossa Que conforto Mexer no No software Que tem teste Sim Se eu quebrar alguma coisa O teste vai me dizer Exato E aí entra esse ponto A mudança Vou ter que mudar o software Que tem ali um requisito Que está pedindo para eu mudar Aí como tem um teste Como tem as boas práticas Do ponto 1 Um software bem feito Pô Para eu mudar É muito mais estável Porque Quebrou O teste vai me dizer Tem uma coisa Que eu gosto muito Que o Uncle Bob fala Que ele fala Que software Se chama software E software É uma palavra Composta de duas palavras Software E soft Significa Que o Que o Que esse Que é uma coisa Que tu pode mudar Facilmente Que é flexível Que se não fosse Software Seria hardware Seria difícil de mudar Né E tipo Acho muito bacana Essa analogia Assim Software tem que ser fácil De mudar Tem que ser flexível Por isso assim Tem que responder Ele tem que estar preparado Para tu poder deletar Um pedaço de código inteiro E acoplar Um outro negócio Completamente diferente E ele tem que continuar Funcionando Tá ligado Tá ligado Pô Achei muito massa A analogia dele Usa isso Para mim Pode crer Tem algumas talks dele Onde ele fala disso Daí depois Ele fala Not only individuals And interactions Não somente Indivíduos e as interações Entre eles Mas também Uma comunidade De profissionais Então isso aí Essa parte Eu achei sensacional Que é o que eles Começaram a tentar fazer Lá em 2008 Com esse movimento De craftsmanship De software craftsmanship E uma comunidade De profissionais É bacana Porque tipo assim É uma comunidade Que ela está aberta A profissionais De diversas áreas Ela é uma comunidade Que tem que ser acolhedora Que não interessa Se tu é formado Em ciência da computação Ou se tu é formado Em jornalismo Mas tu se considera Um profissional De desenvolvimento de software Tu vai ser Tu vai ser acolhido E tipo É uma comunidade Que ela está ali Para Mentorar Para ensinar As pessoas Que estão começando E as pessoas Que são mais experientes Que estão ensinando Que estão se tornando Melhores profissionais Porque eles não sabem Eles não estão só sabendo Botar a mão na massa E fazer a coisa Mas eles estão fazendo As pessoas ao redor deles A crescer E as pessoas que estão Junto ali Que são mais júniores Estão crescendo Inspiradas em pessoas Que são exemplo Aquela coisa de liderar Por exemplo Tipo assim Se eu quero que o negócio Seja bem feito Faço eu mesmo bem feito Para que as pessoas Olhem Para mim e falem Ah esse cara Ele sabe fazer software Tipo quem sabe Vou me inspirar nele Exato E vale a pena Acho que eu falar novamente Um exemplo bom Em vez de um exemplo ruim Agora Claro E como é bom Dá para citar nome Eu já falei do Cicred Lá que eu trabalhei no Cicred E lá cara A comunidade era muito massa É tipo Um time tal Conseguia tal ação Aí ia lá na reunião Dos QAs E mostrava Que tinha feito tal coisa E cara É um negócio tão simples De fazer Tipo Pô Agenda uma reunião diária Semanal De ir lá uma horinha E só apresentar Um por semana É tão simples Só que ninguém faz Cara É difícil de encontrar Isso no mercado Tem uma empresa Que eu tenho muito orgulho De ter trabalhado Para eles Que é a Thaler Que foi onde Teve assim O clique Mudou completamente A minha carreira E tem uma prática Que eu acho muito legal Que eles fazem Que é um negócio Que eles chamam De workshop De stories in done Então assim Eles tem Eles trabalham com Kanban Eles não trabalham Com Scrum Eles trabalham com Kanban E eles trabalham Com uma Com uma Um modelo De De interação De uma semana Tipo assim Eles Eles sempre Reabastecem O Kanban deles Toda semana E E aí Todo Não sei se é no final Da semana No início da semana Agora não me lembro Exatamente quando é que rola Também não estou mais Trabalhando lá Para saber exatamente Os detalhes Mas o que importa É que Em algum momento Da semana Eles falam assim Ah, a gente entregou A gente tinha essas histórias Para entregar Aqui A gente entregou todas elas Dessas todas Que a gente entregou Vamos fazer uma votação Aqui Que é um negócio Automatizado Ali no Slack Vamos voltar nas três Que a galera Mais quer saber Sobre detalhes De implementação E problemas Que aconteceram Ao longo do caminho E vamos Compartilhar As pessoas O par que desenvolveu Aquela funcionalidade Eles vão Falar sobre Os desafios técnicos Alguns detalhes De implementação Alguns problemas Que surgiram no caminho Que tiveram que fazer Ele mudar A direção De onde eles estavam Indo Mas isso daí É uma coisa Que é tipo Veio do time O time Resolveu começar A fazer E o time Continua fazendo Isso há Algum tempo Já Sei lá Mais de ano Que eles fazem Esse tipo de prática Ou mais de anos Quem sabe E é um negócio Que simplesmente Faz a galera Que está ao redor Crescer Tipo assim Quando tu tiver Um problema semelhante Tu vai falar Ah, mas eu me lembro Que naquela história Naquele workshop Lá A gente teve esse problema E a gente foi Por esse caminho Então quem sabe Na próxima vez Tu vai conseguir Desenvolver mais rápido Porque tu aprendeu Ao longo do caminho Pô, e é tão fácil Né, cara Só que Ao mesmo tempo Não é fácil De encontrar Essa galera Junta Assim No mesmo local Que Cara Vamos fazer acontecer Vamos para a sala De reunião Vamos fazer Uma horinha do dia Exatamente Na tua carreira Foi fácil De encontrar Mas cara Eu já Eu já fundei A própria camisa Que eu estou aqui Eu fundei o clube De Toastmasters Cara Eu tive que encontrar 20 pessoas interessadas Foi muito difícil Cara Tipo A empresa falou Eu vou pagar Para você Se você entrar Sim Você só tem que ir lá Na comunidade E gastar uma hora Do seu dia Cara Foi muito difícil Então Imagino É difícil encontrar Pessoas que queiram E que tenham Essa mentalidade Do próprio livro Né Sim Sim E daí a última Not only customer collaboration But also Productive partnership Não somente Colaboração com cliente Mas uma parceria produtiva Quer começar A falar sobre isso aí Alex Eu acho que Isso é essencial E se a gente tem a chance De trabalhar com o cliente Eu trabalhei Eu trabalhei em empresa Que botava eu no campo Assim De tipo Cara Vai lá na ponta E ver o que está acontecendo Achei essa ação Bem massa Da empresa E Cara Só de eu ter que ir No dia a dia Do cliente E ver o que está acontecendo Eu entendo melhor O desenvolver Do software Sim Só que Eu acho que Não é comum Fazerem isso Sim É realmente Fazer a colaboração Acontecer E tipo E essa parceria Produtiva É no sentido De tipo Está saindo Coisas boas Dali Tipo Tanto A galera de negócio Quanto a galera técnica Viram que tipo Eles têm que colaborar Eles têm que trabalhar Junto E eles começam A perceber que O fato de Colaborar Trabalhar junto Estar próximo do cliente E fazer o tema de casa Com todas as partes De práticas técnicas Vão levar eles dois Os dois mundos O de negócio E o mundo técnico Para um lugar melhor E tipo No momento que tu É que nem Sei lá Quando tu faz um esporte E E tu começa a ficar Meio viciado Assim né Tipo Quando tu não faz Tu fala assim Ah Sinto falta de fazer E tipo É a mesma coisa Tipo Quando tu começa a fazer Um trabalho que flui E que começa a te dar Prazer Tu acaba querendo Mais daquilo né E tu acaba querendo Ir atrás de mais disso E tipo Se tu consegue Fazer isso acontecer Para ambos os mundos né E fazer isso Ambos os mundos Se tornar um mundo Só Onde todo mundo Está indo para o mesmo lugar Eu acho que isso Se torna uma parada Saudável Daí depois tem uma parte Que fala de Ideologia versus Metodologia Onde ele fala Que uma ideologia É um sistema de ideias E ideais E uma metodologia É um sistema de métodos E práticas né Aí alguns métodos E práticas Que eles citam É o Scrum O XP BSDM ASD Crystal FDD E outros E que Daí aquilo que a gente já falou antes né Que todas essas siglas São só meios São só meios Para a gente chegar no fim E daí que entra Foi nesse momento Que ele fala do lance Das rodinhas de treino E parará né Que a gente já falou Então a gente não vai repetir Mas esse Esse lance da E daí tem uma Uma citação Que eu achei bem legal De um livro Que foi escrito pelo Jim Heismith Que ele fala assim Princípios Sem práticas São como Conchas vazias Não adianta Tu ter um monte De princípio Se tu não Coloca em prática O que vai fazer Tu chegar né Se tu chegar Nesses princípios Que tu tanto Idealiza né Tipo Tu tem que Tem um Eu tava conversando Com a minha esposa Hoje sobre isso daí E tipo Tem uma coisa que eu Eu Esse ano Ano passado eu comecei A estudar sobre investimentos E aí tem Investimento em ações E em renda variável Principalmente E aí Tem dois mundos Assim quando se fala De investimento em renda variável Tem a galera que trabalha Com o lance de acumular patrimônio E tem a galera que fala De tipo Fazer trading Tipo assim Eu quero comprar no mais barato E vender no mais caro E aí eu vou ganhar dinheiro Só que isso aí É a grande minoria Que consegue fazer isso Quem consegue acumular patrimônio Ao longo da sua vida E quem vai conseguir Se aposentar tranquilo E coisa e tal E aí Eu faço Eu fiz alguns cursos E num dos cursos Que eu fiz O instrutor Ele fala assim Cara Foca no teu trabalho Porque é o teu trabalho Que vai te possibilitar Fazer Os teus aportes mensais Pra tu conseguir acumular patrimônio E não ficar tentando ali Ficar olhando a cotação Pra ver se tá alta Se tá baixa Se tem que comprar Se tem que vender E a mesma coisa Quando tu faz o teu trabalho Assim Tipo Não adianta o cara Ficar só olhando Pra tipo Ah tá Tô fazendo uma metodologia X Ou então Tô Tô tendo Ah tô tendo várias vendas Ou então Tô tendo vários views Cara tipo Foca em fazer o teu trabalho E fazer ele bem feito Que isso daí Tudo vai ser consequência De fazer um trabalho bem feito Ou seja Faça o teu trabalho bem feito Que tu vai colher os frutos E faça o teu trabalho mal feito Que tu vai colher os frutos podres Tá ligado Também Então tipo assim Vale pros dois lados Isso se aplica Pro nosso trabalho de internet Né cara Eu não sei Acho que A tua parte também Mas eu não tenho experiência Em blog Mas no youtube Cara O que eu vejo é Cara Eu tô botando um videozinho Pequenininho Cada semana lá Dá o que 100 views 200 Quando dá bom Dá mil Aí tem o melhor vídeo Lá com 10 mil 4 mil views Que é pouco Cara Tipo Tu olha Tu abre um canal Grande Tu olha Pô O cara tá com Um milhão de views Um milhão de inscritos E eu aqui Com mil e poucos Mas enfim Eu ignoro E eu continuo Botando tijolinho Tijolinho Exatamente E aí tipo Como é que eu ganho dinheiro Com o youtube Cara Não ganho Eu boto meu dinheiro Boto meu tempo As ferramentas Que eu compro Pra editar vídeo Eu tô botando dinheiro lá Mas como é que eu ganho dinheiro No meu trabalho Exatamente Porque tipo Botando vídeo no youtube Eu tô ensinando Eu tô aprendendo Quando eu ensino E aí Tipo Na entrevista Até botei Acho que eu já falei Disso no canal Que cara Tudo isso que eu me preparei Me ajudou a chegar Em quatro entrevistas E ser aprovado Nas quatro E escolher Onde que eu vou trabalhar Exatamente Se eu não tivesse feito isso Eu não ia ter o trabalho Que eu tenho hoje Pra pagar tudo isso Que é o O que tu acabou de falar Show de bola Show de bola Depois tem uma parte Que fala Agora aqui O meu garranjo Eu não vou saber Se eu vou conseguir ler Será que a galera Ah, ele fala assim Se o tal do craftsmanship Tem práticas, né E dele fala assim Que software craftsmanship Não tem práticas Em vez disso Ela promove Uma perpétua busca Por Melhorar as práticas E a nossa forma de trabalhar Então tipo assim E daí ele fala Que na verdade Tem práticas Isso não significa Que eles não tem práticas Nenhuma Eles Eles acreditam em XP Eles acreditam Em teste automatizado Em continuous integration Em TDD Em pair programming Em simple design Em design simples De aplicações Mas eles Focam Em Entregar valor Eles focam em tipo Ah, não vou me ater Só nessa prática aqui Porque ela está dando certo Até hoje Se eu achar uma melhor Amanhã Por que não Né A gente já falou um pouco Disso também antes E aí eles falam Sobre focar no valor E não na prática E aí tem um exemplo Onde ele fala do TDD Onde é aquela coisa Que eu já falei antes Então tem alguns assuntos Que a gente já falou Na verdade Que é tipo Eu estou Eu falo assim Ah, a gente tem que fazer TDD E eu estou Oferecendo uma solução Para um problema Que a gente nem concordou Ainda que existe Né E que muito melhor Seria tipo Descobrir qual que é o problema E daí quem sabe TDD seja uma forma De resolver esse problema Quem sabe não Quem sabe a galera fala Ah, mas eu não Não curto desenvolver O código O teste Antes do software Mas daí o cara Resolve que não Mas eu vou desenvolver O teste depois E beleza E funciona Se o resultado final Fora o mesmo Exatamente Ou quem sabe melhor Por que não, né É, exato Exato Daí depois tem uma parte Que fala sobre a questão De discutir práticas Né E achei bem interessante Essa parte Assim Ele fala que tipo Quando tu vai discutir Sobre práticas Tu tem que falar Sobre determinadas práticas Com o nível certo E as pessoas certas Então assim Tipo Se tu tá falando De alguma coisa Que envolve pessoas De negócio E pessoas técnicas Essas duas pessoas Têm que estar Envolvidas na discussão Né Tipo O nível Business E o nível técnico Mas quando tu tá falando De tipo assim Ah, preciso fazer Uma melhoria aqui De arquitetura de software Tu não tem que envolver Galera de business Eles não sabem disso É aquela questão assim Tipo Tu não tem que pedir permissão Pra fazer O que tu acha que é certo Tu tem que fazer Porque essa é a tua profissão Saco Vamos ver Se quiser ir falando Alguma coisa aí Alex Cara, eu acho que Esse livro É tipo É um chamado Pra todo mundo Voltar pros Princípios ágeis Total Ler os princípios ágeis Entender Colocar em prática Aí ler esse livro De novo E tenta Botar o que eles falaram Depois da vírgula Que é o princípio Mais o plus do livro Né E eu acho que É realmente É aquilo que tu falou De colocar em prática Né Não só ler Independente se tu leu Ou não Na verdade Se tu vai Se tu tá assistindo Essa gravação aqui E tu não leu o livro Tenta levar isso Pro teu dia a dia Tipo, né Coloca em prática Só ler E não colocar em prática Não faz diferença nenhuma É que nem aquela coisa Tipo assim Uma grande ideia Se não for Se não colocar nenhum esforço Pra ela acontecer Ela é só uma grande ideia Tipo assim Enquanto que Se tu coloca esforço Ela vai se tornar Alguma coisa de verdade Né Então tipo assim Tem gente que tem Ah, eu não vou contar A minha ideia Mirabolante aqui Porque senão vão roubar Mas aí tu nunca vai lá E bota nenhum esforço Pra fazer a tua ideia acontecer O que é de antes, tá ligado? Tem uma parte que ele fala aqui Que Opa, desculpa Manda ver, manda ver Tá, deixa eu só então Falar isso da ideia Claro Eu Pra quem não sabe Eu tô no Canadá Eu cheguei aqui Faz uns dois anos E no início Eu tinha uma síndrome De impostor muito grande E também O meu inglês não ajudava Não conseguia me expressar Ainda não consigo Às vezes Expressar o que eu realmente queria Como eu me expresso Em português Então tipo Tem que achar um jeito melhor De falar inglês Porque não é a minha língua nativa E aí no início da empresa Eu era um novato Que o Ei Que veio do Brasil Imigrante Querendo dar sugestão Só que eu comecei Tentando Só um pouquinho Tipo Pô, por que a gente não tenta isso? Aí eu vi que Eu por ter tido Toda a experiência Passada Com Agile E ter lido bastante E ter Trabalhado com Agile Coaches Que são técnicos E que são bons E que também não são técnicos E que são bons Eu considero Que eu tenho um bom conhecimento De ágil E olhando tudo O cenário atual Daquele momento Que eu tinha chegado aqui Eu pensei Pô, a gente tá fazendo errado Várias coisas E cara Eu não tive medo Eu fui lá E fiz um documento Tipo O nome do documento Se eu não me engano Era Processo Ágil De Qualidade Pra linkar Com a minha posição De QA E eu comecei A levantar lá Olha A gente tem um time Scrum Que tem tantos membros Só que no manual Lá Tá dizendo Que não precisa Ter tantos membros Que isso Até pode atrapalhar E aí eu comecei A botar os links De coisas que existiam De literatura E que a gente podia fazer Na prática E comecei a dar ideias De tipo Por que a gente não Criou uma reunião De compartilhar O que a gente criou Na sprint Mais detalhadamente Não só uma demo Mas Uma reunião interna Pro time Compartilhar conhecimento E cara Querendo ou não Isso chegou Um pouco Nos gerentes E os gerentes Começaram a diminuir time A querer investir mais Em compartilhar Conhecimento Então O cara Que era QA Do Brasil Que recente A chegado aqui Foi ouvido Cara Imagina se eu Tivesse no Brasil Com certeza As pessoas Iam me ouvir Eu não tenho Por que de ter medo De compartilhar O que a gente Tem guardado Exato Exato E tem gente Que tem ainda Ainda tem gente Que tem É muito louco Tem uma parte Que ele fala Que o que o negócio Tem que se importar É de que O lead time De uma ideia De negócio Até aquela ideia Chegar em produção Tem que gradualmente Ser reduzido É isso que eles esperam Se tu tiver Fazendo ágil Mesmo Se tu tiver Fazendo todas as práticas De desenvolvimento De software Não só Os processos Mas as práticas As práticas técnicas Continuous integration Pair programming Code review Test automatizado Esse tipo de coisa Que Se tu Consegue fazer isso aí E tu consegue E o business Começa a ver Que tu tá realmente Entregando software Mais rápido Mas só que tu não tá Comprometendo O software lá na frente Tá mantendo ele Saudável Ao longo do desenvolvimento Cara Eles vão abraçar a ideia Tá ligado Vai vender pro cara certo Exato Essa parada De ideologia Versus Outra palavra Que agora faltou Na memória Metodologia Isso Isso é massa Porque Tipo Já tive chefe Que Eu falava Pô cara Acho que a gente Tá fazendo Scrum errado Aí ele Cara Quem tu quer Falar de Scrum Eu sei Scrum Daí eu falava Tipo Depois Dessa arrogância Eu tive que ouvir Cara É que a gente Tá usando Algumas práticas Não sei Se tu conhece XP Mas A gente Poderia Aplicar mais XP E tipo Pô O cara Tava usando XP E não sabia Ele achava Que era Scrum Sim Mas tipo Pô Tu tá mandando O teu time Fazer Pair programming E code review E tu não sabe Que isso é XP Então eu acho Que isso É o exemplo Do que ele falou No livro Tipo Esquece a ideologia Começa a olhar Mais pra Pra tudo Pros métodos Que tu tem Disponível Exato E aí tem uma parte Que ele fala Assim Que As conversas Entre pessoas De Entre desenvolvedores E Pessoas de negócio Deveria ser Sobre Por que O que E quando E não Como As pessoas de negócio Não tem que dizer Como tu tem que fazer o trabalho Elas tem que dizer Elas tem que entender O porquê Tipo assim Eu tô falando Que a gente tem que fazer Integração contínua E teste automatizado Porque é saudável Porque o que isso vai fazer É a gente conseguir Entregar software mais rápido Porque se eu Mexer numa coisinha aqui Eu quebrar uma coisa lá Eu vou saber em segundos Em minutos Enquanto que se eu não fizer isso Quem vai entregar E achar esse bug É o usuário final Que quem sabe Vai falar assim Bah, quer saber, velho Nem vou mais usar esse software aqui Vou pra outro Tá ligado? Então a gente tem que se preocupar Em fazer as perguntas certas Estou chegando na última página Aqui das anotações Tá, Alex? Aí no próximo Ele fala sobre O impacto Desse movimento De craftsmanship Nos indivíduos E ele fala Craft Bah, é difícil de falar essa palavra Craftsmanship Craftsmanship Promove O desenvolvimento Promove o desenvolvimento De software Como uma profissão Que é aquilo que a gente falou antes E que profissionalismo É parte de quem a gente é Não é aquela coisa De tipo Eu trabalho pra empresa X Eu faço Y E a gente desenvolve software Z Não, tipo Eu sou um desenvolvedor de software E eu tenho orgulho De fazer isso E eu Procuro aprender Uma coisa que eu gosto muito Que o Uncle Bob Sempre fala Que eu admiro demais isso E levo isso comigo É aquela coisa de Tem gente que fala assim Ah, mas A empresa não investe em mim A empresa não me dá Uma verba aqui Pra eu fazer um treinamento E cara A tua profissão Quem tinha que estar preocupado Em crescer Era a tua Independente se a empresa Vai te dar Orçamento ou não Se tu quer crescer Vai atrás Tá ligado Tipo Eu sou um cara que assim Eu sou bastante autodidata Assim Com várias coisas E tipo Não foi por E teve muitas vezes Que Eu falei Quer saber, velho Tem uma conferência massa Pra caramba Que vai falar sobre uns assuntos Que eu tô teria afim De aprender Eu vou pegar E tirar o dinheiro Do meu bolso E vou pagar E se depois Eu conseguir um expense Ótimo Se eu não conseguir Eu Quis fazer aquilo E eu aprendi Um monte de coisa E eu vou levar Pra minha carreira Independente Se eu conseguir Continuar nessa empresa Ou não E isso é uma coisa Que muita gente Que fica tipo Ai, mas A empresa não Me dá orçamento Então é por isso Que eu não Vou crescer E não sei o que Tipo assim Velho É contigo Tá ligado A tua carreira Quem faz é tu Não é a empresa É isso Da empresa Não dá Às vezes É muito Desculpinha Que usa Exatamente Exatamente E daí Depois tem a parte Que fala Sobre o impacto Do craftsmanship Na indústria Na nossa indústria Na nossa indústria De desenvolvimento De software Que fala sobre A gente aprender Uns com os outros Pra aumentar A barra Do profissional De desenvolvimento De software Tipo assim Nós como Craftsman Deixa eu até Colocar aqui Rapidinho aqui Só um minuto Craftsmanship É Não ficou legal As traduções Mas tipo A perícia A perfeição O trabalho Mas a questão É tipo Nós como profissionais De desenvolvimento De software A gente tem que estar Sempre querendo Aumentar a barra Tipo assim Falasse tipo assim Agora A gente já tem Todas E eu realmente Vejo isso Tipo assim Como é que tem Empresas Dando um exemplo Tosco Como é que tem Empresas que ainda Não fazem teste Automatizado Só uma Uma atividade Uma prática De desenvolvimento De software Uma Que vai Eliminar Trabalho manual Vai dar liberdade Para as pessoas Que estão fazendo Esse trabalho manual Fazerem outras coisas Que vão agregar Mais valor Como é que tem Ainda gente Que não faz Pelo menos isso Tá ligado Tipo assim É que nem aquela coisa Tipo assim Muitas empresas Até antes da pandemia Falavam Não, trabalho remoto Não funciona Não sei o que Cara A tecnologia Já está toda A nossa disposição Como é que não funciona Como é que tem um monte De gente Empresa que estava Trabalhando remoto Antes da pandemia E daí veio a pandemia E pá Deu na cara De todo mundo E falou Véio Vocês vão ter Que se adaptar agora Não tem outro jeito E a galera se adaptou Ou seja Tipo assim Se não viesse uma pandemia Que sabe Isso nunca ia acontecer Ia demorar 20, 30 anos Para acontecer Mas o que eu fico impressionado É que tipo Eu comecei a trabalhar Com teste de software Em 2004 E em 2004 E tem empresas Que continuam trabalhando Exatamente como a gente Trabalhava lá em 2004 Fazendo plano de teste No Word E casos de teste No Word Para a galera Executar teste manual Tem gente que faz isso ainda Tá ligado E é tipo Eu fico pensando assim Não tem desculpa Tá ligado Tem um monte de framework Que te deixa automatizado Tem um monte de biblioteca Tem um monte de material grátis Para tu aprender Mas tipo assim Não É tipo A gente é tradicional Se a gente olhar para o lado Que o livro está criticando E tentar defender o lado Que o livro está criticando A gente consegue achar várias razões Tipo Ah Vou pegar aqui Vou escrever uma documentação de teste E vou passar lá para Sei lá Mão de obra barata Em tal lugar Para testar para mim Aí foge com tudo Que eles estão defendendo De tipo Cara Eu quero um software Delivered Entregue Entregue Mas com boa qualidade Eles estão só querendo o entregue Eles não querem que tenha boa qualidade Exato Eles querem algo rápido E que esteja lá logo Eu acho que faz sentido ainda ter Infelizmente Sim É tipo Essa questão de Ah vou Desenvolver um caso de teste manual Aqui para um time lá Que tem um custo mais barato É uma coisa simples É um custo mais barato Mas é um custo constante Que tu vai ter Continuado pagando Todo mês Aquela conta Independente se é barato ou caro Será que é barato no longo prazo Será que se tu tivesse Se tu conseguisse eliminar isso Por mais que seja barato Se tu consegue eliminar um custo que é barato Tu não tem ele E é melhor não ter do que ter Mesmo que seja barato Tá ligado É uma economia que tu faz Então tipo É um custo constante Mas a qualidade Não é constante Exatamente Acho que é o item 2 Que fala Que tem que ter algo Constante A mudança constante Exato Do manifesto Aí tu diz Isso É Sim ele fala da parte De não só responder A mudança Mas fazer de uma forma estável Sim E aí depois Se eu não me engano Esse aqui é o Penúltimo subcapítulo Ele fala sobre o impacto Do craftsmanship Do craftsmanship Nas empresas Onde a maioria Dos desenvolvedores Como pessoas em geral Estão Afim De aprender Novas Coisas Né Isso aqui Tá difícil Também E eles só precisam Do suporte E de um ambiente Que faça eles Quererem continuar Então tipo A mensagem é tipo Para as empresas Deem esse ambiente Para os seus profissionais Porque se tu der o ambiente Para esses profissionais Eles vão continuar crescendo Mas tipo assim É aquela coisa Tem que ter É uma mão De duas vias Não adianta só um querer Os dois tem que Ter uma parceria Ali Nossa parceria produtiva Tipo a empresa Tem que falar Não A gente vê valor Nisso aqui Que vocês estão me dizendo A gente vai dar um espaço Para vocês A gente vai ter Essa verba Para treinamento A gente vai trazer pessoas De fora Para Incentivar Outras coisas Que são práticas Que empresas top Estão fazendo E a gente vai treinar vocês E a gente vai deixar vocês Se treinarem E a gente vai Né Dando um passo De cada vez Ou colocando um tijolinho De cada vez Como disse o Alex Antes ali Mas tipo Tem que acontecer isso É uma mão de duas vias Não adianta só O business Querer que tu entregue Mais rápido Ou só os desenvolvedores Falar Não A gente quer fazer Entrega contínua Tipo assim Tem que ser um lance Que todo mundo trabalha Colaborando Realmente E aí Tem que ter duas vias Exato E aí Mais para o final Ali Quando ele Daí ele fala Enfim Do craftsmanship And agile Dizendo que A combinação Dos dois É a combinação Perfeita Para atingir A satisfação Dos clientes A colaboração O feedback loop Curto A alta qualidade Um trabalho De valor E o profissionalismo Mas ao mesmo tempo Quando ele conclui Ele fala Tipo assim Que existe uma esperança De que um dia O agile E o craftsmans Que estão meio separados Voltem a trabalhar junto Porque tipo Na verdade O goal O objetivo É o mesmo Todos eles querem Satisfazer os clientes Querem entregar software De qualidade Mas existe Essa rixa Porque Agile Virou uma coisa Só para Galera não técnica Digamos assim No mainstream Não generalizando Mas que A galera Que está Botando a mão na massa Ali Não adianta existir Agile Se não tem gente Para desenvolver O tal do software Que vai pagar a conta Cara Era isso aí Que eu tinha Das minhas anotações Aí Alex Tu tem alguma Consideração Alguma outra coisa Que ficou faltando Que tu gostaria De adicionar Cara Acabou de surgir Na minha mente Uma ideia Que talvez Possa valer a pena Claro Que é Para nós continuar Com isso De alguma maneira Talvez pedir Para a galera Que tem interesse Que está vendo o vídeo Botar embaixo Que tem interesse Em participar de algo E nós criar Tipo um Bate-papo Sobre isso Aberto para público E todo mundo junto Para tentar aumentar Esse movimento aí Porque Esse craftmanship Pelo que eu vi É um movimento Exato Volta muita fé A gente pode Começar a trazer E aumentar isso aí Para melhorar Tudo isso Que a gente trouxe Na live No vídeo No caso Para virar um movimento No Brasil Legal Vamos fazer isso aí Então Fica a chamada Para quem tiver Assistido a gravação Deixa aí Um comentário No vídeo Dizendo que quer participar E daí Quem sabe A gente organiza Alguma coisa Sei lá Algumas reuniões mensais Para começar Uma vez por mês A gente acha um horário A gente acha um horário Que fique bom Para os time zones Da galera E a gente se reúne Para conversar A gente pode escolher Um assunto E fazer ali Uma horinha Meia horinha Sei lá O tempo Depois a gente define Mas se tiver Entrei Entrei e participei Do chat Do Júlio Com o Pessone Cara É um negócio Muito massa Porque tu vai lá Tu não aparece Tu só fala Não tem o ego Das redes sociais De ah Tô bonito Com o cabelo arrumado E não tem foto Não tem nada É só o áudio Entrou Falou Saiu da sala Não tem mais nada Então se tu não tiver Conteúdo de qualidade Tu não vai ter seguidor Sabe Então acho que Isso é uma rede social Que é massa Porque Cara A gente tá vivendo Uma época Que se tu não Comprar seguidor Se tu não botar foto Editada Isso e aquilo Parece que não anda Sabe Sim Então acho que Isso vai ajudar A galera que tem conteúdo Para compartilhar Pode querer Eu tenho que dar uma olhada Mais com calma Para entender Como é que funciona Mas de qualquer forma Independente do Do meio Eu me animo De fazer isso acontecer Seja no YouTube Seja no Clubhouse Seja lá onde for Eu acho que O grande lance É aquela coisa De querer fazer Tipo Sem se apegar A metodologias E ideologias Exatamente Exatamente A gente veio falando Disso Uma hora e meia Aqui Cara Obrigadão aí Pela participação Pela disponibilidade Eu vou Fazer aí Algumas edições E logo Devo colocar Esse vídeo Disponível No meu canal No YouTube A gente tem que marcar Uma conversa Para o teu canal Também E ficar o convite Para a galera Que está assistindo De conhecer o canal No YouTube Do Alex Que são cinco partes Também O bicho está mandando Bem demais Compartilhando Um monte de coisa Que está acontecendo Na vida dele E tipo Eu recomendo demais Seguir ele Onde ele está Porque Eu admiro demais O trabalho que está fazendo Realmente Porque Sei lá De alguma forma Se alinha Com como eu Faço as coisas Eu acredito Que Compartilhar E ajudar os outros Que estão ao teu redor A crescer Te faz crescer Eu acredito Que tu está crescendo E não é à toa É porque tu está fazendo Isso também Então Muito obrigado Se tu quiser deixar Algum recado final Eu que agradeço A oportunidade E o que eu estou fazendo É tipo Tem dedo teu Porque se não fosse A mentoria Até ontem Eu estava Procurando Kotlin Para aprender Aí eu entrei No Codecademy Aí eu olhei Os certificados Lá E estava lá 2018 Dezembro Por isso que eu lembrei Que foi 2018 A mentoria contigo Sim Graças a tua mentoria Que eu entrei Lá naquele site Eu fiz toda a trilha Lá de Java De Javascript E aquilo me ajudou A conseguir Passar na entrevista Para estar no Canadá Que massa Então tinta-se parte Do plano Que começou Na minha vida Há uns 3, 4 anos atrás Fico feliz pra caramba De ouvir isso Eu sou usuário Do Codecademy Desde sei lá 2013 Eu acho E eu uso Até hoje Tá ligado Tipo Eu uso o aplicativo Mobile deles Para sempre treinar E tipo De vez em quando Eu vou fazer um curso novo Que saiu Um curso de React novo Que eu estou louco Para fazer Mas ainda não parei Para fazer Mas é sensacional Assim O formato de ensino Que eles Que eles trazem É muito legal Cara Brigadão aí de novo E valeu aí Por todo mundo Que assistiu ao vivo Quer dizer Que assistiu a gravação Pode curtir aí O like Curtir o vídeo E se quiser Se achar interessante Os conteúdos Que a gente está criando Aqui Se inscrever no canal E tudo mais E era isso aí Então Valeu aí Alex Valeu Valmir Até o próximo Tchau Tchau